E aí Recuperou o time do Afogados Agora é hora da velocidade Índio, o passe é bom É pro Frank na grande era, bateu GOOOOOOOL É do Afogados Frank, camisa número 11 Depois do vacilo do Lucas Gomes A pressão deu certo O Índio recuperou, acelerou E serviu o Frank dentro da grande área Escolheu bem, passe e finalizou Na saída do goleiro Iron Frank, Frank escreve Um para o Afogados Zero para a equipe do 7 de setembro Paulo de Tarso Menos de um minuto Então bateu pra frente, não tem ninguém do Afogados Domina no peito Moisés Sai jogando aqui na direita Com Luiz Felipe, já empurrou bola pro Nego de Brajão Tenta ganhar pra cima do Jean Nelson Não conseguiu, mas fez o passe Boa triangulação, Luiz Felipe Chegou o cruzamento E do Gol Gol É do sete Everton contra Depois da boa triangulação aqui pela direita O passe do Genildo O ataque à profundidade do Luiz Felipe E aí no primeiro pau O desvio que matou o goleiro Léo Obrigado porbei E aí no primeiro